Música Olá, estamos iniciando mais um Jardim de Notícias, o informativo semanal da Igreja de Jardim Cruzeiro. Pedimos sua atenção e reverência, pois Deus está presente. E aos nossos amigos convidados, queremos dar as boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes, aqui também à sua casa. Ajude aqueles que mais precisam doando um quilo de alimento não perecível. Procure já a direção do departamento de Asa e faça sua doação. Doe alimentos e exercite a sua solidariedade. Já começou a campanha do mutirão de Natal, e você pode ajudar muitas famílias através da sua doação. Você que recebeu uma sacola vermelha, deve trazer ela cheia. Peça já aos seus amigos e familiares para participarem. Sua ajuda fará o Natal de uma família muito mais feliz. Música Hoje teremos um culto jovem muito especial. Venha e traga seus amigos e familiares. Será às 16h30. O passeio para a Praia de Aleluia foi adiado para o dia 27 de outubro. Vamos orar para que até o dia 27 as praias já estejam limpas, e assim o passeio possa acontecer. As inscrições para a Missão Caleb já estão abertas. Se você deseja dedicar suas férias para a pregação do Evangelho, procure já Marlon e faça sua inscrição. Veja agora um vídeo de divulgação. O mundo está envolto em trevas. É muita escuridão. O ser humano caminha, não sabe nem onde pisa. A voz de Deus continua falando, e a palavra diz que é uma voz como de muitas águas. Deus tem pressa. Deus quer salvar. Ele quer que as trevas se dissipem e que haja luz, que amanheça pela luz do Evangelho. Sabe por quê? É muita gente perdida. Um número tão grande como se fosse a areia do mar. Deus conta conosco para salvar do pecado e guiando no serviço. A maior operação de resgate da história. Missão Caleb, Operação 2020. Vista camisa, corra, mergulhe de cabeça. No dia 7 de dezembro, acontecerá a renovação de votos matrimoniais com um lindo jantar romântico. Será no Salão de Eventos da Igreja da Ribeira. Sobre inscrição e mais informações, você deve procurar já Silvia, Menandro, Rose ou Messias. O Ministério da Família agradece a todos os casais que compareceram na última reunião de partilha. Foi um sucesso. Confira agora algumas fotos da reunião. Nos dias 25 e 26 de outubro, teremos o Seminário de Saúde com o tema Saúde para o Tempo do Fim, com a participação de Josi Sterling. Programe-se e convide amigos para participar. Neste domingo, haverá curso de culinária vegetariana aqui na nossa igreja, às 16h. Venha participar e traga amigos. Atenção! A Associação iniciou um novo projeto de leitura. Série Conflito. Se você às vezes acha complicada a linguagem dos livros de profecia, então essa é a oportunidade que você precisava para entender todos os eventos do grande conflito de uma forma mais simples e interativa. O BOX possui os seguintes livros. Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Os Ungidos, Profetas e Reis. O Libertador, o Desejado de todas as Nações. Os Embaixadores, Atos dos Apóstolos. Os Resgatados, o Grande Conflito. Temos apenas 30 unidades. Então procure já Larissa, Raimundo ou Figueiredo. No site oficial da nossa igreja tem um campo especial para pedidos de oração e agradecimentos. Acesse, faça o seu pedido e agradecimento e indique para os seus amigos fazerem o mesmo. O nosso site é www.iasdjardincruzeiro.com.br Chegou o momento de parabenizar os aniversariantes desta semana. No dia 13 de outubro, quem fez aniversário foi Jéssica Machado. No dia 15, Ellen Ferreira. No dia 16, Isaac Santana. No dia 18, Elson Amorim. E hoje, quem está fazendo aniversário é Felipe Matos. Desejamos a todos um feliz aniversário. Que Deus abençoe e conceda muitos anos de vida. Chegamos ao fim de mais um Jardim de Notícias. Mas se quiser estar sempre atualizado, é só seguir nossas redes sociais, se inscrever em nosso canal do YouTube e acessar o nosso site. E se você quiser o seu anúncio em nossos vídeos, envia até a quarta-feira para o nosso e-mail. contato arroba www.iasdjardincruzeiro.com.br Tenham todos um ótimo sábado e até a próxima semana. E até a próxima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto